E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do COD Infinity Warfare, bora aí continuar a campanha, agora é a parte número 9, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo super lançamento aí, o COD mais recente que foi lançado, vamos lá. E aí galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, quando eu fui perceber tinha que atirar nas naves, mano. Que foda. A gente continua ali exatamente da onde a gente tinha parado, beleza? O que que temos aqui? Carga Hacker. Opa, escudo é perfeito, mano. Controle de material bélico, isso não fará diferença alguma. Caramba, eu preciso de perseguidores, mano. Aê. Ponte, contato na navegação. C6 e 3 grados. SDF na sala de controle. Vamos lá. Atenção na cabine! Opa! Opa! Que louco, ele escolhe um cara e vai para o arrebento. Solte! Quer que eu faça algo? Vamos avançar. O controle de material bélico é por aqui. Vamos abrir isso, Raze. O tempo está acabando. O painel desativado. A gente pode abrir manualmente. Raze, a sala de material bélico é maior! Ponte, estamos sem opções. Preparar para arrombar o estalheiro. Capitão, o Olympus vai ser despedazado. Vem a parte que eu não gosto. Essa parte no espaço, mano. Envie Jekylls para a nossa posição. Daremos apoio a ele. Não dá nem para ver, mano, o bagulho. Velocidade máxima, entendido? Expulsionar armas estão em cima de nós! Não dá para se proteger, não dá para atirar, não dá para fazer nada, mano. Estação doeste! Estação doeste! Estação doeste! Estação doeste! Ei, caceta! Onde estão as minhas naves, Metal 1? Já estão chegando, sim. Estou vendo ele! Raider para a nave principal. Preciso da Retribution na estação para fogo de apoio e possível extração. Copiado? Entendido, líder. Aviso. Os sistemas de orientação da Retribution estão danificados. Não posso garantir a precisão em movimento. Bora? Gator, dê o salto. Defendam a Olímpos. Armas carregadas. Entendido. Três, dois, um. A Retribution está na hora. Ataque com tudo, solte. Certo. Meta 1, vamos defender a Olímpos com a Red. Mantenha o foco no objetivo. Entendeu? Converte o voo da Retribution. Chefe, temos poucos pilotos, mas preciso de todos os jacks disponíveis. Sei que você é um ajo. Posso voar para você, senhor. Decolagem em 30 segundos. Navegação tranquila, tenente. Obrigada, capitão. A integridade de gás está em 43%. Mantenha o curso e prepare-se para a evacuação. Gator, relate seus dados. A nave está aguentando, mas não sei quanto mais de dano ela consegue suportar. Capitão, inimigo e seis. Gimson. Minha fugida. Estou caindo. Chefe. Chefe. Capitão, perdi os propulsores principais. A gravidade de Marte está puxando o fogo. Esquilho, distórico. A situação dos gáspios da Olímpos está aqui. Afirmativo. Estamos perto. Avança. Não podemos sofrer, mas estamos na frente. Não podemos sofrer, mas estamos na frente. Olimpo, escute a retaguarda. Olimpo, escute a retaguarda. Vamos dar uma recarregada aqui no Convante Os trens, filho, os trens Esquerda, bom porto Disparando em 31024 Disparando em 31024 Tá, vamos tentar matar os pequenos primeiro Ameaças no alto, referência norte Alvo, foi 12 horas Tem 4 bilhões de perversos, a gente tá precisando de fazer Ameaça de liga, 12 horas Merda, não desvie, meta 1 Caramba, eu preciso de... De mísseis, cara Boa Nossa, mano, esse bagulho que cansa, hein Nossa, mano, esse bagulho que cansa, hein Mano, precisa de vante de sofrimento, cara Ele tá me seguindo Boa Agora sim Boa 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 Puta, já acabou meus mísseis, cara Boa Puta, mano Puta, mano Estou comigo aqui, Raider, com uma churinha Abrete firme, Sorte, estou indo até você Sorte, estou te vendo Preciso do meu parceiro aqui, Reyes Reyes, olha a sua reta clara 1-1 atingido, dois motores parados, tentando auxiliar Eta-1, é agora Mire e ataque o estalheiro Capitão, a Retripilson está perdendo atitude, não há como reverter Atemático, Capitão, estão vindo na nossa direção, colisão em mim Ethan, pra cima, já Censurou Merda Vem, vem, vem Nossa Ih E aí Cara, essas partes dessas navinhas, mano, cansa, tá ligado? Você não sabe se está avançando ou não? É Deu certo É, deu certo Isso que faz parte da história, né? Todas as estações Fale a gente cá aqui A nave não pode manter a altitude Abandonar a nave, abandonar a nave Retripilson caindo Preparar pro impacto Retripilson caindo Retripilson caindo Raider aqui, na escuta Dentro 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 Quebra Cerido com estilhados Tá sangrando muito Precisamos de evacuação agora Aqui é 1-1 Evacuação, copiado Qual a sua posição? Negativo 1-1 às cegas Repetindo, negativo Qual a sua posição? Não aparece nenhuma mensagem de objetivo aqui Nenhum ponto de objetivo Tô seguindo aqui, vamos lá Pra cá Por aqui, senhor Marines Que bom que conseguiu, senhor Sargento Prontos, vai pra lá Agradeço, Marines Toma conta dele Sim, senhor Capitão Senhor, me ajuda a tirar isso de cima deles Aguenta aí, camarada O Capitão Reis vai ajudar Sem problema, senhor Eu tô bem Tô bem, comandante Só um pouco preso aqui Tudo bem Vamos ajudar, Cash Ele tá sangrando muito Temos que estancar o sangue Vou procurar um kit médico Tem que aplicar a pressão, senhor Deixa comigo Desculpa, senhor Sempre sangrei muito Não se preocupe, Cash Deixa com a gente Vou receber um coração púrpura depois dessa, hein? Vou impressionar a temente Ela vai adorar Eu Ainda consigo lutar Eu sei que consegue, Marine Logo estará de volta Brooks, cadê o kit médico? Vamos O foda é que a batida do coração dele Coincide com o controle Vibrando Dá pra sentir quando ele tá morrendo Descansa em paz, Cash Não consegui achar nada, senhor Tudo bem, sargento Tentamos Que dia, comandante Sempre a vai, Marine Para o ret Senhor Marines Parado, identifique-se Azul, Azul Comandante Reyes Estou com marinas Comandante, sargento, muito bom ver vocês Me acompanhe Capitão Tenente Onde você se meteu? É bom te ver, Azul Brooks Senhora Kashima Morto em combate, tenente Gibson Tomé Paz aos finados Seus homens estão esperando, sargento Se prepare e aguarde as ordens Marines, comigo Qual a situação? Não o salvador Não o salvador Vieram pra vencer Vieram pra vencer Isso Quantos conseguiu? Vamos atacar Vamos atacar Em cima Invadam os portões Lutar até lá em cima Armar uma nave Espalhe Certo, preparar transporte Fala com o Griff, você precisa de uma arma Eita, depois dessa cutscene longa, né? Vamos jogar um pouco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou dar minha opinião sincera Puta, isso quebra a gameplay Que você tá jogando Aí fica esse Blá, 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 blá E você, sabe? Você solta até o controle Vai dormir Porra, é muito grande as cutscenes, mano Quero jogar, cara Quero participar, entendeu? É diferente, mano Muito longa, cara Eu sei que é interessante É importante a história do jogo Mas, cara É muito exagerado isso, mano E isso vem acontecendo nos últimos codes, viu, cara? Eu gostava Eu vou falar de novo isso aqui Eu gostava como era antigamente Tinha uma introdução da missão Bem, tipo, dois minutos Aí você começava a missão E até o fim Acabava e pular pra outra missão Isso aqui Puta, é ideia Agora, tá vendo? Agora eu vou andar até ali Pra ver o negócio Eu não creio O cara tem nome Alguma recomendação, Griff? Qualquer coisa que mate a maioria deles E deixe alguns pra mim Agora vamos pegar aqui um armamento Normalmente eu pego o recomendado mesmo, né? Só que tem que ter o seguinte Essa arma secundária aqui Eu não gosto muito dela, não, mano Mas Ok, vamos lá Já não basta essas partes de nave, né? Que você tem que ficar mó tempão destruindo navinha, cara Isso é chato, cara Muito chato Ok, deixa eu ver uma coisa Ah, tem que pegar o ar As outras armas aqui Ou é só essa? N.V. 4 Aliás, não só nesse jogo Em outros jogos também Eu não gosto que fique muito nessa Enrolação Eu gosto de ficar jogando Freneticamente, cara Quebra o ritmo da gameplay, tá ligado? A gente tá onde? Marte, né? Estamos em gospel Boggs, vou embaixo pra evitar radar e defesa aérea Sim, senhor Guardei esse pra você, caprão Temos poucos, mas eu sabia que você ia conseguir sim Eu agradeço, Yetide Liberado, Boggs Yetide Senhoras e senhores Nós não lutamos pra ganhar Lutamos pra que aqueles pelos quais lutamos não percam Tem bilhões de pessoas na Terra Que não sabem o que estamos fazendo Mas eles sabem exatamente o que já fizemos Esse uh-huh é antigo, hein? Nosso objetivo principal é de se filtrar na plataforma orbital Sobrevoar diretamente o estaleiro é inviável Por conta do sistema de interceptação deles Então atacaremos por terra Os robôs do Ethan criarão uma distração Enquanto nossos Ravens adentram o perímetro da plataforma Tem três armas antiaéreas que precisam ser destruídas Antes das nossas naves entrarem pra dar apoio Prepararei o material bélico que tiramos da Olímpia Para atacar as torretas antiaéreas Pelo amor de Deus, vamos embora Vamos embora, vamos jogar É louco Nossa, que isso? Caramba, não dá nem pra fazer nada Peraí, mano Armas antiaéreas atacando E aí, primeiro bate anti-aéreas à pista. Copiado, Ethan, vamos atacar aquela anti-aérea. Copiado. Anti-Browth, tio, abrindo o porto ao seu comando. Entendido. Destrua aquelas armas que os Jekylls passarem. Anti-aéreas atacando os Jekylls. Ah, eu fiz merda, cara. Eu acho que eu fiz merda. Era pra eu ter colocado entre uma e a outra, mano. Vou ter que esperar recarregar agora. Boa. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui do brother. O outro aí. Um do Nino ponto de vista horrível. Você não viu esse cara? Jogadoulo! Bom, para você, isso vai perder um cava de direita, queira! Beleza, vou dar nessa calma, deixa eu ver quem, só tem ele, só tem ele, tem um cara ali, vou fazer o seguinte, vamos correr ali ó. Mano, eu nunca vi um jogo tão difícil de você identificar os inimigos cara, você não sabe quem é inimigo no jogo. É incrível, mano, ó, se você usar o escudo, beleza, mano. Ô robôzão, será que mataram já? Vou fazer um estrago aqui. Ok. 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 Eu vou te avançar. Bravo, vim para minha posição. Copiando, aliados se aproximando. Estão defendendo a estrada, vamos acabar. A área segura, vamos. Grave-in-3, entregando marines. Aceitei tanto detalhe no jogo, você não sabe nem o que faz, mano. Olha, o gráfico é absurdo, né, mano? É muito foda. Tá bom, para de bajular, mano. A área segura, você não sabe nem o que faz. O que nós temos, Rey? Merda! Vamos lá! Entrada principal bolcheada, por aqui comigo. Ai, caramba, deixei meu escudo, não dá não. Sinto muito. Caramba, ainda pegou, olha onde chegou a granada, velho. Caramba, ainda pegou, olha onde chegou a granada, velho. Caramba, ainda pegou, olha onde chegou a granada, velho. Caramba, ainda pegou, olha onde chegou a granada, velho. Caramba, ainda pegou, olha onde chegou a granada, velho. Esquadrão, atacar, preciso de armas nessas antiaéreas. Entendido, partindo pro ataque, 10 segundos até o alvo. E aí? Ah, tem munição aqui do lado, velho. Tá vendo? Cara, vou fazer um vídeo monstro já, pra gente já dar uma avançada no jogo, né? Deixa eu ver quantos minutos tem galera de vídeo. Trinta e nove minutos de vídeo. Pelo menos é o que tá marcando aqui na minha placa de captura, né? Não sei se... Eu vou tirar alguma coisa... Vamos ver. Eu vou tirar eles, senhor. Você também, Griff. Mostra como se faz, Griff. Eles não são invencíveis. Robô de assalto é partido. Pais aos finados. Pais aos finados. Pais aos finados. Podem identificar uma nave que podemos usar? Sim, senhora. Localizamos uma para entrega. Ótimo. Vai ser nossa. Qual o plano de ataque ao chegarmos ao topo? Eles irão emboscar. Este elevador é o único caminho para a superfície. Estão nos rastreando agora. Senhor, posicionar a trava de eventos. É sério que fizeram um elevador desse tamanho, cara? Vamos. Os impulsores nos darão vontade. Emboscar é emboscar. Com todos livres, podemos subir o elevador. Afirmativo. Solta, chefe. Venham comigo. Brooks, Ethan. Se não conseguirmos, vocês vão para lá e matem quem vocês encontrarem. Ethan, pilota a nave. Copiado, comandante. Nos encontramos no topo. Manda a peça. Espere... Ethan. Entendido. Bom, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Já está bem grande, né? Não sei como que acaba a missão. Quando acaba a missão. Mas está demorando bastante. Já está um tempo bacana aí para um vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueçam de clicar no gostei. E adicionar o vídeo aí aos favoritos. Compartilhe nas redes sociais também, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!